O poderio militar, Estados Unidos. O que dizer de um país que tem cerca de 800 bases militares espalhadas pelo mundo? Só por aí você já tem uma ideia do que esperar dessa nação. O Império Romano da Era Moderna tem sua influência nos quatro cantos do mundo e vão defender seus interesses a qualquer custo. O que dizer de um país que tem cerca de 800 bases militares espalhadas pelo mundo? Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. E hoje estamos estreando a série O Poderio Militar. Toda semana vamos destacar uma nação e hoje falaremos sobre a maior potência do planeta, os Estados Unidos da América. O objetivo dessa série é destacar o poderio militar como um todo e não apenas entrando e detalhando sobre os armamentos e comparando com outras nações como um super trunfo. Quando os Estados Unidos derrotaram os ingleses pela Guerra da Independência, nascia ali uma nação determinada, forte e predestinada. Derrotar os colonizadores ingleses foi o primeiro passo rumo à independência e o sucesso nas guerras que viriam a seguir. Desde o início de sua existência como um Estado independente, os Estados Unidos mostrou ser uma nação imperialista à procura de terras, ou seja, expandir seu território. Com esse pensamento, os Estados Unidos iniciou uma terrível guerra contra o México para tomar parte do seu território. Ao final da guerra, os Estados Unidos tomaram metade do território mexicano e os Estados da Califórnia, Nevada, Texas, Utah, Novo México, Arizona e Colorado agora não pertenciam aos Estados Unidos da América. Mas isso teve um preço muito alto. Logo após a guerra com o México, os Estados Unidos entrou numa terrível guerra civil, onde os recém-estados incorporados que pertenciam ao México não aceitavam a escravidão. Eram Estados livres e isso os colocou em rota de conflito com os Estados escravagistas. A guerra com o México foi do ano de 1846 e 1848. Já a guerra civil americana foi de 1861 a 1865. Mas foi com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, que os Estados Unidos passaram a lucrar com uma guerra. Aliás, ninguém lucrou mais que os Estados Unidos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam se manter neutro, somente enviando enormes quantidades de alimentos e armamentos para os países da Tríplice Intente. Mas logo, os Estados Unidos se aprofundou na ajuda e passou a emprestar dinheiro para os países europeus da Tríplice Intente. Essa ajuda incomodou os alemães, que resolveu atacar os navios norte-americanos, que abasteciam principalmente a Inglaterra. Até esse ponto, a guerra era bastante lucrativa e benéfica para a economia dos Estados Unidos. Mas quando a Rússia resolveu se retirar da Tríplice Intente e do conflito, respectivamente, em 1917, os Estados Unidos sentiram que seus aliados poderiam perder a guerra. Então, temos dois motivos para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O primeiro, como já referi, os alemães atacaram os navios norte-americanos e utilizaram, para esse fim, submarinos. E outro motivo é que os banqueiros dos Estados Unidos temiam que, com a saída da Rússia do conflito, por causa da Revolução Russa de 1917, a Tríplice Intente corria um sério risco de perder a guerra. E, dessa forma, eles perderiam muito dinheiro que já haviam emprestado. A Tríplice Intente era formada por Reino Unido, França e Império Russo. Notem, pessoal, que os banqueiros, naquela época, já controlavam os bastidores da guerra. Mas foi com a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos mais lucrou. Ao final da guerra, enquanto a Europa estava toda devastada, com a Alemanha, França, Inglaterra e Rússia em frangalhos, porque tiveram seus territórios bombardeados ou invadidos, no caso da França e da Rússia, os Estados Unidos estavam com seu território completamente intacto. O financiamento da guerra rendeu valores astronômicos à economia norte-americana, bem como acelerou o crescimento de suas indústrias em todos os ramos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria. Os Estados Unidos também lucrou, e muito com a Guerra Fria, vendendo armas e equipamentos militares para os países membros da OTAN, aliás, como faz até os dias de hoje. Mas você deve estar se perguntando, o porquê eu falo tanto dos lucros dos Estados Unidos como as guerras? Para explicar o poderio militar atual, nós temos que ir na raiz. Como e onde se originou tudo isso? Essa é uma explicação de como os Estados Unidos se tornaram, não somente a maior potência militar, mas também econômica. Com uma economia gigantesca, é óbvio que os gastos militares são proporcionais. Por isso, eles podem se dar ao luxo de gastar 716 bilhões de dólares com a defesa, mais do que a soma dos outros 10 países que mais gastam com suas forças armadas juntos. Realmente, é exorbitante os gastos militares dos Estados Unidos. Os norte-americanos têm ampla experiência em combate. Eles participaram praticamente de quase todas as grandes guerras da era moderna, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra da Iugoslávia, Guerra do Afeganistão e Guerra do Iraque. Mais recentemente, estiveram na Guerra da Síria e na luta contra o terrorismo em diversas partes do mundo. Eles também possuem uma das melhores, se não a melhor força especial do mundo, os Navy Seals. Hoje, os Estados Unidos contam com um efetivo militar de 1 milhão e 400 mil soldados ativos, além de 860 mil soldados reservistas. Eles também possuem cerca de 7 mil ogivas nucleares. O seu exército conta com cerca de 6.280 carros de combate. O seu único carro de combate é o M1 Abrams, em diversas versões e modernizações desde os anos 80. A sua artilharia conta com 3.500 peças de artilharia de campanha e possui cerca de 1.200 lançadores de mísseis antiaéreos autopropulsados. Já a sua marinha possui cerca de 415 navios totais. Sendo os principais, 11 porta-aviões e 9 porta-helicópteros. Agora você já pensou esses 11 porta-aviões e 9 porta-helicópteros chegando na costa brasileira para salvar a Amazônia? Eles possuem ainda 68 destroyers, 22 fragatas, 13 navios de patrulha e 68 submarinos nucleares. Na força aérea, vamos destacar as principais aeronaves. Eles possuem 713 aeronaves Thunderbolts de ataque ao solo, sendo 744 bombardeiros B-52 e 104 bombardeiros B-1B Lancer, 20 bombardeiros B-2 Spirit, além de 35 a 630. Em termos de caças, eles possuem cerca de 1.000 caças F-16, 1.500 caças F-15, 1.500 caças F-18 Super Hornet e 197 caças F-35, além de 187 caças F-22. Agora vamos para os helicópteros. Os Estados Unidos possuem cerca de 792 helicópteros de ataque Apache, 55 Super Cobra, 90 helicópteros Viper e 47 helicópteros de ataque leve Little Bird. Os Estados Unidos possuem cerca de 1.000 caças F-16, 3.500 caças F-14, uma missão F-23, 2012 para a bereitidade desse modo de ir a nação F-19. Cam by hoje em todos. Cam by21 emidos com cerca de 1rada. Como você pode ver, os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo, não por acaso, mas uma combinação de fatores e expertise colocaram essa nação, goste você ou não, no topo das listas das maiores potências, para ser amada e odiada ao mesmo tempo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, é só clicar no link que estará na descrição desse vídeo. Também não deixe de se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho